Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste. Primeiro que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa, tua família, teus negócios e que onde você colocar sua mão, ali haja prosperidade. Gente, eu estava lendo alguns comentários e me deparei com um comentário bastante interessante onde o amigo está criando o Galo de Campina e o Galo de Campina ele canta na frente do pai canta na frente da mãe e provavelmente na frente de outras pessoas, mas não canta na frente dele, certo? E o que fazer para o Galo de Campina cantar na frente do criador? Afinal de contas o criador ele quer ver o passarinho soltar notas na frente dele, ele quer ver o passarinho cantar. Então o que fazer para o passarinho cantar? Gente, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você inscreva no canal para nos ajudar. Peço que você assista os nossos vídeos sempre até o final, só assim você estará nos ajudando. E o YouTube vai entregar a outras pessoas. Não esquece de apertar o sininho em todos para receber o próximo vídeo. Gente, o que fazer quando o Galo de Campina não quer cantar na frente do criador? Pense num problema grande. Isso acontece em Galos de Campina filhotão, principalmente criado na papinha, por alguns fatores que devem ser interrompidos, devem ser cortados. Primeiro fator é brincar muito com o pássaro quando o pássaro é adolescente, quando o pássaro está saindo ali da fase de criança, vou chamar nesse sentido para você entender melhor, para a fase da sua adolescência. A fase de criança é quando você está alimentando ele, e a adolescência é quando ele passa com o meçó e começa a descobrir as coisas ali, começa a coxear, começa a brincar, vai na tela e fica gagarejando, fica querendo ali soltar notas. Ali é o passarinho adolescente. Aquele momento que o pássaro é adolescente é um perigo quando você começa a estralar o dedo e começa a brincar demais, embolar muito o galo. Tem vários tipos de galo de campina. Já vi vídeos de amigos de galos de campina marrom, garoto, jovem, por ali, que não teve problema nenhum, cantou e continua cantando e por aí vai. Mas existem outros galos que pegam manha. Eles pegam... É como se eles estivessem acasalados com o dono. Quando eles veem o dono, ele para. Por quê? Porque ele quer interagir. Ele quer fazer o que sempre fez, brincar. Afinal de contas, muitos fazem isso. Outros não têm nenhum problema. Como nós não temos a uniciência de saber o futuro, de prever o futuro, o ideal é sempre evitar, quando o pássaro está ali na sua infância, partindo para a adolescência, evitar brincadeiras, muito entrosamento, para o galo não pegar essa afinidade e querer aí ficar mudo, não querer açoitar na tua frente. O que fazer para o galo cantar? O que a gente faz para o galo cantar? Primeiro, você tem que ser um cara otimista. Você tem que ser um cara para frente. Você tem que ser um cara positivo. Você tem que ser um cara visando o futuro. Você tem que ter uma visão de futuro. Não é à toa que você vai desistir nesse momento. São fases, gente. É fases que o passarinho passa. Você precisa passar junto com ele. Primeira coisa, se você tem o hábito de brincar com ele, para, encerra esse assunto. Não faz mais nada. Se você é aquele cara que não faz nada disso, mesmo assim o galo continua cantando na frente do pai, da mãe, dos irmãos, da mulher, de todo mundo. Você chega, ele para. A técnica é não desistir. Você não pode desistir de se apresentar perante o galo. Outra das coisas que faz o galo parar de é ficar mudo na frente do criador. É você colocar o galo para testar e ficar perto do galo. Quando eu digo perto, eu não estou falando de ficar em cima da gaiola. Eu estou falando para você ficar ali em torno de dois metros, três metros. Fica ali próximo e deixa o galo perceber que você está ali. E bota o galo para testar com outro macho. Rosinaldo, eu não tenho outro macho. Coloca o galo para testar próximo de um espelho. E vê o que é que acontece. Depois que o galo aprovar ali no teste, começar a soltar notas, ficar triculando, tira o galo que está mudo e coloca no prego dele. E senta com as costas viradas para o galo. Não fica olhando para ele. Afinal de contas, ele não está gostando da sua presença. Ou, pode estar gostando da sua presença a ponto de estar esperando você mexer com ele. Das duas, uma. Cada galo reage de uma forma diferente. E você vai observar como é que seu galo de campina reage nesse sentido. Certo? Você vai manusear ele desta forma. Depois você vai fazer o seguinte. Ao invés de o galo cantar sozinho na frente do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, fica sempre próximo ali naqueles horários que ele costuma cantar. Não sai dali. Se o galo canta atrepado, coloca sempre uma cadeira debaixo da gaiola, fica conversando para o galo ouvir tua voz com a pessoa que ele tem intimidade de cantar. Digamos que o galo canta na frente da tua esposa, fica com a cadeira ali, com as costas para o galo. Um exemplo. Digamos que aqui tem um galo e eu estou de costas para ele. Só para lembrar, o flautinho, ele quis pegar essa manha. Não sei se vocês lembram, quando eu estava aqui fazendo o vídeo, eu sempre ficava de costas para o flautinho, exatamente para fazer com que ele não se entrosasse muito e chegasse a ficar mudo na minha frente. Hoje, graças a Deus, não teve esse problema, mas eu tive uma insistênciazinha com o flautinho. Certo? Então, partir desse manejo, gente, é permanecer na frente do galo. Todas as vezes que o galo ficar parado e você se ausentar para ele cantar, você não vai vencer o galo. Na mente dele, você precisa sair para ele cantar. Você precisa exercer metanoia na frente do passarinho. Lembre-se, você é mais forte que o passarinho. Certo? Você é um ser humano, você pensa com estratégia, certo? Muito mais forte do que o passarinho. Então, não desiste de ficar na frente do passarinho. Procura sempre estar na frente do passarinho, próximo ao passarinho, junto das pessoas que ele canta sem nenhum problema. Fica por ali. Certo? Rosinaldo, ele está demorando para cantar, faz duas horas, não tem problema. Continua insistindo. Uma hora ele vai abrir canto e vai largar essa mania. Isso é mania. Mania. O galo pegou uma mania. Certo? O galo pegou um mau hábito, um mau costume. E só você, meu amigo, pode tirar isso. Eu acredito que se você colocar em prática esse manejo aí com paciência, a essência do Criador é paciência. Tenha paciência. Continua. Eu acredito que as coisas vão dar certo. Valeu? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.